Amor da minha vida Me esperem no aeroporto, no desembarque do portão Tô morrendo de saudade, eu te amo coração E quando eu chegar eu quero olhar no teu olhar e te dizer Te amo, por causa de você eu cancelei a minha agenda, larguei tudo Meu anjo, eu quero te abraçar e te beijar amanhecer fazendo amor contigo Voltar pra Nova York nunca mais agora só se você for comigo Me esperem no aeroporto, tô chegando de avião No voo 777, na velocidade da paixão Me esperem no aeroporto, no desembarque do portão Tô morrendo de saudade, eu te amo coração E quando eu chegar eu quero olhar no teu olhar e te dizer Te amo, por causa de você eu cancelei a minha agenda, larguei tudo Meu anjo, eu quero te abraçar e te beijar amanhecer fazendo amor contigo Voltar pra Nova York Voltar pra Nova York nunca mais agora só se você for comigo Comigo E quando eu chegar eu quero olhar no teu olhar e te dizer Te amo, por causa de você eu cancelei a minha agenda, larguei tudo Meu anjo Meu anjo, eu quero te abraçar e te beijar amanhecer fazendo amor contigo Voltar pra Nova York agora nunca mais só se você for comigo Amor da minha vida, minha cara metade Amor da minha vida, minha cara metade Não fico mais um dia aqui nessa cidade Longe de você eu já não tenho paz Aqui em Nova York tá frio demais Amor da minha vida, minha cara metade Me leve uma ser, eu quero te abraçar Música Em Nova York tá frio demais Em istiyorum, além de você eu comecei tu Eu chamava ela de amorzinho Tratava ela com carinho E ela, oh nininho Eu levava cafézinho na cama Me entreguei pra essa dama E ela, oh nininho O seu cachorrinho lambiu seus pés Enchi os seus dedos de lindos anéis Dei carro importado, lavei suas costas Fiz tudo pra ela Mas quando ela viu que a fonte secou Eu fiquei quebrado, o dinheiro acabou Pegou suas malas e mandou com outro Perdi seu amor E ela, oh nininho E ela, oh nininho Me entreguei demais Acreditei no amor E ela, oh nininho E ela, oh nininho E ela, oh nininho Me entreguei demais Acreditei no amor E ela, oh nininho Fui seu cachorrinho Lambiu seus pés Enchi os seus dedos de lindos anéis Dei carro importado, lavei suas costas Fiz tudo pra ela Mas quando ela viu que a fonte secou Eu fiquei quebrado, o dinheiro acabou Pegou suas malas Pegou suas malas e mandou com outro Perdi seu amor E ela, oh nininho E ela, oh nininho Me entreguei demais Me entreguei demais Acreditei no amor E ela, oh nininho E ela, oh nininho E ela, oh nininho Me entreguei demais Acreditei no amor E ela olhe em mim Me entreguei demais, acreditei no amor E ela olhe em mim É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Cervejada, festa boa, carregada de mulher É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Madrugada o galo canta e o povo só querendo mel É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Cervejada, festa boa, carregada de mulher É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Madrugada o galo canta e o povo só querendo mel Eu cheguei do meu trabalho e já fui me preparando Bota couro de avestruz, pus meu chapéu cuiabano Eu liguei pra namorada, arrumei uma desculpa E só volto do bailão com a outra na garupa É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Cervejada, festa boa, carregada de mulher É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Madrugada o galo canta e o povo só querendo mel A festa tava animada, só tinha gente bonita A festa tava animada, só tinha gente bonita O sanfoneiro puxa o pole, que eu tô bonito na pinta Tô no meio da galera, cheio de amor pra dar Mas não quero compromisso, caminhão tem que voar É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Cervejada, festa boa, carregada de mulher É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Madrugada o galo canta e o povo só querendo mel A festa tava animada, só tinha gente bonita O sanfoneiro puxa o pole, que eu tô bonito na pinta Tô no meio da galera, cheio de amor pra dar Mas não quero compromisso, caminhão tem que voar É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Cervejada, festa boa, carregada de mulher É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Madrugada o galo canta e o povo só querendo mel É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Cervejada, festa boa, carregada de mulher É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Madrugada o galo canta e o povo só querendo mel É isso que a galera quer, é isso que a galera quer Embora, agora não dá mais pra ficar aqui Bye, bye, chegou a hora Eu vou dizer adeus A gente se perdeu e deixou a dor falar mais alto que o amor Perdemos a emoção e o nosso coração se fechou O sonho de se amar foi em vão A lágrima nos olhos então Molhou o nosso olhar e fez a solidão chegar Adeus, adeus, perdoe por dizer bye, bye Eu tenho a impressão que o adeus dói mais Adeus, adeus Talvez não volte nunca mais Se eu não te disser adeus Bye, bye A gente se perdeu e deixou a dor falar mais alto que o amor Perdemos a emoção e o nosso coração se fechou O sonho de se amar foi em vão A lágrima nos olhos então Molhou o nosso olhar e fez a solidão chegar Adeus Adeus, adeus Perdoe por dizer bye, bye Eu tenho a impressão que o adeus dói mais Adeus, adeus Talvez não volte nunca mais Se eu não te disser adeus Se eu não te disser adeus Bye, bye Se eu não te disser adeus Bye, bye Bye, bye Bye, bye Não diga que eu não te avisei Falei tantas vezes Também quantas vezes Também quantas vezes fiquei Se eu não te acessar De olhos desbotados Ela fez pra mim Tudo que te acontece agora Comigo já aconteceu Hoje é você quem chora Ontem quem chorou Fui eu Hoje eu te encontro nesse bar De olhos desbotados De olhos desbotados De olhos desbotados Tudo que te acontece agora Comigo já aconteceu Hoje é você quem chora Ontem quem chorou fui eu Chore no meu ombro, meu amigo E saiba que eu já estive assim O que hoje ela faz contigo Um dia ela fez pra mim Tudo que te acontece agora Comigo já aconteceu Hoje é você quem chora Ontem quem chorou fui eu Juliano César, traz mais uma geladinha É isso aí, tradição, o cowboy vagabundo Tá levando uma pra vocês aí, moçada Vambora, vambora tomar uma gelada Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha O salão lotado O salão lotado, não tem confusão Tem muita mulher, eita baile vão Cerveja gelada, nós chega ripa Nós solta cheque, depois vê como é que fica Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha É turma da latinha, essa vida nossa não é fácil não Juliano César e tradição Latinha na mão, aqui tá beleza Nós gosta demais, nós gosta demais De moda sertaneja, nossa comitiva É muito bacana, nós gosta de mel Nós é pé de cana Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha Traz mais uma geladinha, nós é a turma da latinha Ei, tradição, traz uma gelada aí pra mim Calvão e vagabundo, tá com a boca seca, menino É eu na fita, tipo cachorrão Já tentaram mudar o meu jeito de ser Mas é assim que eu sou, é assim que eu vou e quero viver As garotas me falam que eu sou descarado Que eu jogo meu charme e eu sei conquistar com meu olhar safado Eu não durmo no ponto onde tem mulher Se a festa é de rodeio eu faço a minha fé Eu não volto pra casa desacompanhado Eu rodo a noite inteira feito caminhão Caçando a minha presa, gosto de emoção Sou livre, solteiro, não quero ser casado Eu sou assim, ninguém tem nada com isso Eu vou pra cima e eu arrisco Eu mando bem, sou bom Eu sei que as garotas gostam disso De um cara sem compromisso Tô tipo cachorrão Eu não durmo no ponto onde tem mulher Se a festa é de rodeio eu faço a minha fé Eu não volto pra casa desacompanhado Eu rodo a noite inteira feito caminhão Eu rodo a noite inteira feito caminhão Caçando a minha presa, gosto de emoção Sou livre, solteiro, não quero ser casado Eu sou assim, ninguém tem nada com isso Eu vou pra cima e eu arrisco Eu vou pra cima e eu arrisco Eu mando bem, sou bom Eu sei que as garotas gostam disso De um cara sem compromisso Tô tipo cachorrão Eu sou assim, ninguém tem nada com isso Eu vou pra cima e eu arrisco Eu vou pra cima e eu arrisco Eu mando bem, sou bom Eu sei que as garotas gostam disso De um cara sem compromisso Tô tipo cachorrão De um cara sem compromisso Tô tipo cachorrão Tô tipo cachorrão Tô tipo cachorrão Espere um pouco Espere um pouco, pra que pressa de partir Espere um pouco, fique mais um tempo aqui Amor, não vá pra Califórnia 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 Antes do seu avião subir, saudade vai chegar Amar, não vá pra califórnia Amor, 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 não vá pra Califórnia Califórnia Amor, já sofri demais a conta A cabeça fica tonta sem você perto de mim Amor, já sofri barbaridade De tristeza e de saudade De paixão que não tem fim Sem você tô num beijo Sem saída, confesso Tô perda a vida, tô cansado de sofrer E você não vem me ver E você não vem me ver Amor, sem você eu tô aflito Matando cachorra, grito Jacaré, abeliscão Amor, sem você eu tô ferrado Tô zoado, apaixonado Dilurido de paixão Sem você tô num beijo Sem saída, confesso Tô perda a vida, tô cansado de sofrer E você não vem me ver E você não vem me ver Mata logo essa saudade Que a saudade é de doer Por que você não vem me ver? Por que você não vem me ver? Mata logo essa saudade, a saudade de você Amor, sem você eu tô aflito Matando cachorra, grito jacaré, abeliscão Amor, sem você eu tô ferrado Tô zoado, apaixonado, dilurido de paixão Sem você tô no beijo, sem saída Confesso, tô perda a vida, tô cansado de sofrer E você não vem me ver 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 Por que você não vem me ver? Por que você não vem me ver? Mata logo essa saudade, que a saudade é de doer Por que você não vem me ver? Por que você não vem me ver? Mata logo essa saudade, que a saudade é de doer Por que você não vem me ver? Por que você não vem me ver? Mata logo essa saudade, que a saudade é de doer Mata logo essa saudade, que a saudade é de doer Mata logo essa saudade, que a saudade é de doer Mata logo essa saudade, que a saudade é de doer Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Vem junto comigo! Foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí Foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí É rapaziada e o cowboy vagabundo agora vai tomar uma de bar em bar Porque quem vai cantar são os garotos Rony Mota, vambora! Deixa com a gente Juliano Cesar De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí Mas foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí 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 Foi no risca-faca que eu te conheci Foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí Mas foi no risca-faca que eu te conheci Mas foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí É, marvada Olha onde você manda eu ir Aí não risca a faca Mas é aí que eu vou beber Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Na cabeça sua imagem Na cabeça sua imagem Tem no meu peito No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de novo em casa Eu de volta do trabalho Eu de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão 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 Quando a luz se apaga Solidão Eu de novo em casa Morrendo de amor Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Solidão Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus me fez assim, um peão doutor Tenho dentro de mim um livro aberto e um cavalo pulador Deus me fez assim, este é o meu cenário Na alma a vocação de ser um bom peão universitário Do jeito que eu grudo nos livros, também grudo no lombo de um bom cavalo Decifro uma raiz quadrada, desenho uma arena, penso mas não falo Na encenação dessa vida sou autor, interpreto um doutor e um peão O amor de uma mulher bonita, completa alegria do meu coração Deus me fez assim, um peão doutor Tenho dentro de mim um livro aberto e um cavalo pulador Deus me fez assim, este é o meu cenário A alma a vocação de ser um bom peão universitário Deus me fez assim, um peão doutor Tenho dentro de mim um peão doutor Deus me fez assim, um peão doutor Peão universitário Deus me fez assim, um peão doutor Deus me fez assim, um peão universitário Deus me fez assim, um peão doutor 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 O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem Se melhorar, piorar, nunca vi coisa mais bela Me encantei com uma gordinha e chorei numa magrela Uma neguinha tão linda me chamou pro arrastapé Tava dançando uma loira, deu um pisão no meu pé Veio me pedir desculpa, vejam só que coisa louca Um baita mulherão, além de beijo e perdão Me dê um beijo na boca O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem Tá melhor que enchelagem, tá gostoso pra dedéu Isso aqui é um paraíso, tô me sentindo no céu Que mulherada bonita, hoje eu rasgo a gengiva De tanto beijar na boca, de tanto trocar saliva Hoje a porta torce o rabo, acredite quem quiser Tem filé de todo lado, hoje marca uns dez doivado Nunca vi tanta mulher O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também O trem aqui tá bom, bom demais, tá bom também Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem Tem mulher de todo jeito, tá parecendo um harem Bão também Levanta um cedo madrugada todo dia Só vem na carroceria do caminhão que lhe espera Amontoados, feito o gado, lá vão eles Cumprir o destino deles de pesadelo e guimera Homens, mulheres, crianças de toda a idade Todos com a mesma ansiedade de cumprir sua jornada Vão prosseguindo sempre nessa corda bamba Sabendo que a morte ronda em cada curva de estrada Dia e noite, noite e dia É João e é Maria Dia e noite, noite e dia São vingentes boias frias Qualquer perigo é pouco quando a fome aguça Mesmo na roleta russa da carroceria cheia Pouco trabalho, mesmo não tendo salário Tudo bem, são operários Feio com abelhas na colmeia Homens de aço, com a força da humildade Vivem a dura verdade Deixam seus sonhos de lado Olhar sem centro, rosto amargo, cicatrizes Mas ainda são feliz Mas ainda são felizes E sob o todo de encerado Dia e noite, noite e dia É João e é Maria Dia e noite, noite e dia São vingentes boias frias Dia e noite, noite e dia Dia e noite, noite e dia Dia e noite, noite e dia São vingentes boias frias Dia e noite, noite e dia Olha pra mim Não estou nada bem É que sem você Eu não sou ninguém Com palavras Me fez acreditar E me prometeu Que nunca ia me deixar Te liguei Pra te dizer, meu bem E quero te encontrar Sozinha, sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois me aconchegar Depois me aconchegar Sonhando com você Meu bem Meu bem Eu não sou ninguém Pra te amar Pra te amar Até o amanhecer Sozinha, sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Até o amanhecer Depois me aconchegar Sonhando com você Sonhando com você Meu bem Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Continua com você Você vai ter que dar